Esse mod da bola... 34! Sou eu, galera. Tchau! Isso! Sou eu, sou eu! Opa, a sua é o meu amigo! Não sou eu, Bruno. Mas já pudei de novo. Ah, já vou morrer, já. É, eu vou trocar esse mesmo que eu tô, nunca sou eu. Eu vou morrer também. Eu vou voltar mesmo, Roberto. Olha, eu sou Jason faz muito tempo, velho! É, então! Nossa, ele já tá aqui perto? Atropelado, pecado, cara. Eu não sabia se eu corria atrás de vocês ou se eu ria. Ele tá com senha esse agora. Chi, 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 chi... Chi, 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 chi. Vou chamar o Tommy, tá? É engraçado mesmo, parabéns. Muito obrigado amigão. Oh, meu Deus, ele nos matou. Jason está vivo. Por favor, nos ajuda. Ah, mas que legal, hein, o senhor enfermeiro. Tá bom, eu chamei o Tommy aqui, já é alguma coisa. Opa, vou achar a gasolina. Opa, vou achar a gasolina. Não tem nada. Nossa, mais um kit médico aqui. Não, Sinks, não. Poxa, Sinks. Nossa, que maldade, cara. É, ué? A Dani que ligou, cara. Nunca te liga a volta, viu? Não falei? É você. Ah, cara, não voltei. Vou ficar expectando a partida inteirinha. A partida inteira. A hora que eu nasci do Tom, do Jason. Eu tô lá no Tom. Eu tô lá no Tom. Eu tô lá no Tom. Ah, mano, não vai se foder, velho. Era um espelho, era um espelho. Já morreu? Não, o Jason tá aqui comigo, mano. Nasci aqui. Vai pra essa direção onde eu tô apontando. Tem mapa, Bruno? Tenho. Ô, Roberto, ele se afastou de você, Roberto? Não sei, eu só corri. É, ele se afastou de você. Ele foi pra casa que eu acho que era no telefone, velho. Olha, eu acho que era no telefone de Flat Park, velho. Flat Park? Não, cara. Não, é Flat Rock. Não, não, não fica Flat Rock, não. Eu acho que fica ali no Palmer's Pass. É porque, mano, ele teleportou... Ele teleportou bem onde tava eu no meio do nada, tá vendo? Digo assim, a única coisa que ele poderia ir pra ali era o telefone. Aonde ele tô? Ô, Rafa, pra lá. Ô, Rafa, para. Olha aqui em cima, tô aqui, ó. Eu acho que é pra lá. Eu acho, assim. Tô suponhando que eu teletransporte que ele deu, tá vendo? A gente pode ir lá dar uma olhada, mano. Eu vou verificar se essa aqui é em Palmer's Pass. Ah, beleza. Vamos lá com o Brasil. É, Goberto, ele tá com você? É em Palmer's Pass. Ah, tá. Então volta, então volta. Ele tem muita trap. Muita trap mesmo. Então volta, Rafa, então volta. Paz 2018? Eu não sei que ele foi pra ali, que coisa aleatória. Ô, Goberto, pra cá. A frente do Goberto já tem armor, gente. Tá, alguém tem... Alguém tem faca? Eu tenho canivés. Eu vou ver se eu encontro aqui nessa casa. Tá, por que minha personagem tá puta pra caralho com a vida? Porque ele apagou as truças aqui da casa pular. É, então, porra. A menina é retardada o bagulho, tá mó de bota. Suponhando. Tá, onde é lá? Algum estado, tá? Palme Pass. Ah, Dead Body! O cara pega pra mim. É em Palmer's Pass? É. Na casa de cima. Então, você... Você soltou um suponhando. Ó, tem gasolina. Lá, Noberto. Opa, voou de barco. Onde é que tá o barco, chama? Eu não tenho mapa. É... Então, entrega a gasolina na minha mão que eu te informo. O chino já tá lá. Jogar pra lantar. Tá, o chino já tá onde? No barco? Então, pouco me importa. É. Boa sorte de si. Vou levar gasolina pro carro. Tô indo... Tô indo... Ih, alguém me achou, suponho. Ah, foi o Jason. Tem muita trap no telefone. Olá, amiguinho. Tá tão perdido aqui, viu? Não sei, deixa eu ver. Zinho, tá na casa grande. Ah, meu Deus do céu. Nossa, tem muita trap. Quem é que tá confusível? Eu. É o Rafa, né? Claro. Puta que... É o rei das trap. Mano... Essa frase pode ser enraizada pra duas coisas, hein? Dá pra eu desativar? Olha... O Zé, você tem canivete? Tá, dá por uma boa. Tem? Tá desativando. Só não cai não. Tá, cuidado. Desativa certinho. Pô, achei a bateria e a gasolina. E agora? Vai, vai pro... Coisa, vai devagar. O carro já tem... Já tá aparecendo aqui. Ah, me dá... Ô, Bruno, o carro já tem gasolina ou... Ou bateria? Não sei. Pô, tô esperando a gasolina. Ó, quieta aí. Tô numa casa aí agora. Tá sozinho dentro de uma casa. Liga, Bruno. Vem na minha direção, Bruno. Tô na casa da frente. Acabou que eu tô ligando. Sou eu, sou eu, sou eu. Ah, tá. Então vem chamando. Deixa eu vim lá. Não, o Jason tá aqui. Vazem tá aí. Vazem tá aí. Puta merda. Puta merda. Puta merda, mano. Errou! Vazou, 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 vazou. Vazou, vazou, vazou. Foi pra aí. Vem chamando. Vem chamando, vem chamando. Tá, eu chamando pra minha direção aqui. Quem tá vindo pra cá, pra essa casa, velho? Puta merda, vocês vieram pra cá, velho. Ele não tá atrás da gente. Não tá atrás da gente. Ele não viu você, cara? Não entendi. Ele tava do meu lado. Eu vi? Eu tava na tua tela aqui. Ele passou direto? Não entendi. Tá aqui, pariu. Os caras trouxeram o Jason pra mim, velho. Eu vi. Eu vi ele. Vai embora. Ó, quem tiver... Aê, estou na casa grande! Mano, você tá no lugar onde não tá o Jason. Você é um felizado. Mano, eles ficaram aqui, velho. Eu derrubei o Jason, tá ligado? Mano, eu tava... Eu não acho que uma parida, velho. Até pensar em sair, ela é uma obesa, velho. Você não tá ligado? Eu vou pros homens, velho. Eu vou pros homens, né? Eu tô de boa. Ai, eu vou errar o lado. Me deixa, mano. Eu nunca fico vivo, velho. Quem tá aqui? Tão ligando o carro. Corre pra lá. Se ele vier aqui, eu vou te matar. O que é isso, Bruno? O que é isso, Bruno? Uma portada na casa. Ele tá lá no demônio. Ele tá aqui na casa grande comigo, velho. Ferrou pra caralho. Então, eu vou voltar pra ver o esconderijo, tá? Ah, tá. Ei, Robert! Você tem que ir, Robert. Você pode me ajudar. Eu vou ajudar vocês, mano. Ô, já falei que minha personagem é bonita? Oh, meu Deus! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Oh, meu Deus! Uma porta morta! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu já peguei. Robert, abre aí, Robert! Eu já peguei! Mano, eu montei a estamina e não vi nada. Eu tô armando freve aqui. Eu tava tentando soltar as freve, eu tava apertando o botão errado. Abre a porta, caralho! Vocês são os bota, vira da puta! Eu entro! Oh, abre a porta aí! Tá dentro. Tá dentro. Tá dentro de pé rola, tá bonitinho. Tá dentro dele. Não dá mais, não tem energia pra isso. Tá dentro de pé rola. Ahn! Tá dentro de pé rola. Ahn! Só isso! Só isso! Só isso! Ahn! 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 Muita estamina! Demora demais! É eu! Tô aqui! Ahn! Me solta! Morra eu! Deixa eu fugir! Ahn! Mano, ó! Não venha pro lado que eu tô que a polícia não vai vir aqui! Tá lá! Nossa! O pior é que esse aqui é o lugar mais longe da polícia uma da outra! Cê é louca! Pô! Eu morri pra que ele vai viver aqui! Uma vez que ele vai! Será que eu vou escapar, galera? Acho que não! Acho que não! Vou ficar quieta na tua câmera só pra ver! Vamos ver! Acho que a polícia vai sair lá do outro lado! Tadinho do Xamã! Não, vai dar certo o Xamã! Botou C aqui! 10 segundos! Se você tá com o Xamã, você tá com o Xamã! Tem a mim pra tomar outra saída! Ah, Rafa! Desculpa, Rafa! Mas não deu pra vocês! Acho que deu, hein! Xamã! Ah! Tá aqui! Ah! 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 Caramba! Ah! Ah! Desculpa a lixo aí! Não! É bom, Kar Legal, né? Ah! Ah! Vai à merda! Ah! Ah! E o Tommy nem aí, né, cara? O Tommy tava passeando pelo mal, porque é tipo... Ah... O Jayson nem quer ele, né cara? Se não se reunir, se não ninguém se capa, velho, vamos lá. Tá pegando o burro. Não, você não. Noberto também. Isso que eu dei três volta na casa. Noberto tem que ter ligado pro centro da porta aí, aberto. Exato. Já que eu fui botar trap, aperteu que tá errado e ele fechou a porta. Aham, sei. Eu vou falar esse vídeo. Bota a trap com o clique do mouse, fecha a porta comigo. Eu juro, mas eu não sabia, não usa trap, velho. Eu não usei trap. Ah, mas quem acha que eu vou morrer levanta a mão. Ah, mas quem acha que eu vou morrer levanta a mão. Depois eu larguei a trap lá. E a arma... Olha que delícia, cara. Nossa, que delícia. Ih, rapaz, ele viu. Tá esperando pra morrer. Essa batida eu não tinha feito porra nenhuma. Olha o que é isso, uma vaca. Caraca, chegou. Deixa quebrar essa piada. Opa! Opa! Ia ter a mãe de alguém. Olha, eu vou andar de frente com vocês aí. Se eu tivesse no meu canal... Ah, é. Quantos segundos pra morrer? Quantos vocês botam aí? Vai sobreviver, chamar. Vai sobreviver, chamar. Tadinho, cara. Vamos dar uma esperança pra ele. Pode ir, pode ir. Me deixe, me deixe. Olha o Tommy, o Salvador. Oh, morreu. Vai sobreviver. Vai sobreviver. Vai sobreviver. Vai sobreviver. Vai sobreviver. Vai sobreviver. Eu vou. Aqui eu batido nele. Ele tá vivo ainda? Olha o Bruno. Como é que ele tá vivo ainda? Ele tá vivo ainda. Ele tá vivo ainda. Eu preciso de escamina. Ele tá vivo. Tanto quebra-mola que ele não te vem, Bruno. Santo asfalto elevado. É, mano. Eu vou recuperar minha estamina aqui. Que será? Cara, ele não te viu, será? Com essa blusa amarela aí gritante? É, então. Parece que ele tá de sacanagem com o Bruno. Ele vai sumir, vai... Olha o Shaman lá atrás. Vai, Bruno. 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 Caca, velho. Aí sim, velho. Ah, não. Ah! Ah, que interessante. Tá bom, tô te buscadinho. Eu só queria dizer que a gente matou o Bruno. E aí, galera. Que salão, velho. Acabou estalindo na hora, velho. Não sei se você adivinha onde eu tava, não. Acabou estalindo bem na hora, velho. Pior que eu não fiquei na volta ou saída mesmo, cara. É, é, é. Por que você não fala comigo, cara? Porque se eu falar, você vai encravar e me matar, velho. Tenho certeza. Não, mas eu vou matar qualquer ruim. Você disse não agora, mas na hora você vai ficar só me seguindo, velho. Acho que não. Caraca, só eu escapé mesmo. Se não responder, só eu. Não, mas tem outros que não respondem também. É esse o problema. É que eu queria dar um recado do Alisson Guinness lá, que falou que gostava da sua série de Pokémon de 2012. Tá vendo? Galera, ele não queria falar comigo, porque ele é estrela. No meio do jogo, tá ligado? Ó, mas... Eu sou uma picareta pra ligar meu rabo e eu sou estrela. Não, mas tá ligado. A Jason lá é mó ruim. Galera não conversa, né? É mó chato. Eu converso, eu sou legal. É, o Bruno conversa. Eu também. Eu também. Tá, não tem que ser legal com você não. Ô, você é mó chato.